Para nós do Itaú Unibanco é uma honra enorme ser agraciado com esse prêmio aqui, representar 100 mil colaboradores na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos. Então é um banco de fato multinacional que tem 98 anos de história, daqui a dois anos, um século no Brasil. E a gente tem investido sempre olhando o longo prazo, investido em financiar e apoiar os nossos clientes em todos os momentos e etapas, em todas as necessidades. A gente tem um super orgulho de ser reconhecido e de estar aqui hoje com vocês.